Tudo bem com você? Falar, apresentar a parlamentar do PL de São Paulo, uma parlamentar da extrema direita, a Carla Zambelli, é completamente dispensável, eu sei disso. Você, trabalhador e trabalhadora, já acompanha e sabe quem é essa parlamentar. É mais um instrumento, lá na extrema direita, dos interesses dos ricos, não apenas de São Paulo, mas, de uma certa forma, do país como um todo. Mas é importante, para a gente falar desse voto do Gilmar Mendes, que começou o enterro político dessa parlamentar extremista, é importante a gente tentar fazer aqui uma pequena reflexão. Como esse tipo de parlamentar, como a Carla Zambelli, e a gente poderia citar aqui dezenas de outros e outras. um exemplo é o Nicolas Ferreira, um garoto de 27 anos de idade que diariamente apronta dentro do parlamento, nas redes sociais, mas é cotado, por incrível que possa parecer, como candidato a prefeito de Belo Horizonte. Olha bem. Então, como pode, onde está escrito, onde tem uma explicação razoavelmente plausível para uma pessoa sair de casa no dia de domingo de uma eleição, que é algo muito importante para a vida da cidade, do município, do estado, do país, é muito importante para a democracia, o que faz um trabalhador, eu não estou falando de rico, eu estou falando do trabalhador, da trabalhadora, o que faz essa pessoa sair de casa para depositar o voto numa candidata como essa, a Carla Zambelli? É algo que eu acredito que precisa ser estudado, ser discutido, ser falado, ser pensado, falta o que? Comunicação da esquerda com o povo? Falta o Lula falar mais do que ele fala todo dia? Lula esteve, está no Rio de Janeiro desde ontem, ele falou sobre macroeconomia, a importância de investir na infraestrutura, do país, mas principalmente do Rio de Janeiro, porque ele estava lá, hoje, e nós vamos mostrar aqui no canal, vai ser, a partir do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, apresentado ao país e ao mundo, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que vai invertir bilhões, bilhões de reais na economia brasileira, então, o que falta para as pessoas que saem de casa no dia da votação, no dia de domingo, e depositam na urna o voto numa parlamentar como essa, num parlamentar como o Nicolas, que é o campeão de votos do Brasil, ele teve quase meio milhão de votos lá no estado de Minas. O que esse cara tem de proposta, de projeto? O que a Carla Zambelli tem de proposta, de projeto, para fortalecer a democracia brasileira, para fortalecer as instituições do país, para fortalecer a participação do povo no processo, para melhorar a vida de toda a sociedade? Qual é o projeto que essa mulher tem? Nenhum. 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 Procure. Aliás, ela tem um projeto, que é exatamente fazer o contrário do que eu acabei de dizer. Enfraquecer a democracia é interesse da extrema direita e de parte do grande capital. Tirar o povo, retirar mesmo, arrancar o povo de dentro do orçamento trilionário do estado brasileiro. Enfraquecer as instituições, ela ataca todo dia, praticamente, ao longo desses últimos quatro anos. E lá na campanha de 2022, na campanha de 2018, todo dia, as instituições, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, é uma destruidora de reputações. ela ajuda a criar e fomentar e catapultar essa política de destruição de reputações, principalmente da esquerda brasileira. É isso que a gente quer. É isso que o trabalhador e a trabalhadora do país quer representando a ele e a ela dentro do parlamento. eu não estou e não quero de forma nenhuma dizer aqui e agora que a sociedade brasileira tem que colocar todo mundo do PT lá, 513 deputados e deputadas do PT. Não, eu não estou dizendo isso. A oposição, ela é fundamental. Agora, uma oposição que seja civilizada, que não pegue em arma e atire nas pessoas a nenhum momento, em nenhum momento, que seja defensora do país como um todo, se não é defensora da classe trabalhadora, mas que defenda um país civilizado, com educação, com ciência, com tecnologia e por aí vai. então eu não estou aqui defendendo de forma nenhuma que a esquerda apenas tenha deputados. Seria muito bom, mas não estou defendendo isso. A presença da oposição de direita, aquela direita que você possa chegar perto e não levar uma porrada na cara, um tiro, é importante. É muito importante. Agora, uma extrema direita que defende a violência, o desmonte do país como essas duas pessoas que eu citei, aí é brincadeira. É brincadeira. É um fenômeno que nós precisamos estudar. Mas a Carla Zambelli tudo indica estar chegando ao fim da breve carreira política dela. eu digo breve porque ela entrou em 2018 na esteira do bolsonarismo, passou quatro anos aprontando todas, pergunte o projeto que ela defendeu ou aprovou, eu não conheço. O Conselho de Ética arquivou o processo contra ela, inclusive com a ajuda do Quaquá, Quaquá, lá do Rio de Janeiro, do Partido dos Trabalhadores. Mas a Carla Zambelli, gente, ela tem um número muito grande de processos contra ela no TSE, no Supremo Tribunal Federal, porque ela tem foro privilegiado. E um deles é um inquérito, uma ação que foi aberta contra ela devido ela pegar uma arma e perseguir uma pessoa, um ser humano, um jornalista, um homem negro lá em São Paulo no dia da eleição do segundo turno do ano passado. É tanto que o Bolsonaro, o bolsonarismo, culpa ela pela derrota. Não acredito nisso, mas culpa ela pela derrota. A derrota do Bolsonaro tinha um motivo, o desgoverno dele e a presença de Lula. O povo viu que é melhor Lula. Mas a Zambelli talvez chegue ao final, vai acabar com a carreira dela por causa dessa ação que ela pegou uma arma e saiu perseguindo uma pessoa na rua, na rua, colocando em risco a vida da pessoa e das pessoas ao redor todo mundo viu isso no ano passado, uma coisa horrorosa, horrorosa de ver. O cara ficou desesperado correndo, entrou no bar, num comércio lá, os assessores dela correndo atrás dele também e ela atrás. Uma coisa assim horrorosa, parecia um país desses países onde a violência tomou de conta completa, completamente. Então, é essa ação. O Gilmar Mendes deu o primeiro voto. A votação começou hoje e o Gilmar Mendes deu o primeiro voto. Gilmar vota para Zambelli tornar-se ré em caso de perseguição com a arma em São Paulo. O Supremo Tribunal Federal, como eu acabei de falar, iniciou o julgamento hoje para decidir se a deputada federal bolsonarista, Carla Zambelli, de São Paulo, se tornará ré no caso em que perseguiu um homem pelas ruas de São Paulo empunhando uma arma no dia do segundo turno das eleições presidenciais. De acordo com o Gilmar Mendes, Gilmar Mendes, ficou evidenciado, abre aspas, porte ostensivo de arma de fogo às vésperas das eleições em situação vedada e de risco com a perseguição e submissão da vítima e restrição espacial. Mendes também destaca que apesar de a bolsonarista possuir porte de arma, o uso fora dos limites da legítima defesa em contexto público e ostensivo, especialmente às vésperas das eleições, teoricamente pode implicar responsabilidade penal. No entanto, a análise está em andamento no plenário virtual do Supremo até o próximo dia 21. Então, até o dia 21, todos os outros 10, são 11 ministros, votarão e colocarão fim à carreira da Zambelli na política brasileira. É uma coisa boa, saudável, pedagógica. Escreva aqui o teu comentário, por favor. O nosso canal voltou na madrugada de hoje à monetização. Nós estamos preparando uma campanha nova para te chamar, para se inscrever, assistir as nossas lives e continuar nos ajudando financeiramente com o PIX, entrando como membro, como membra. É muito importante para esse trabalho aqui. Em relação a esse vídeo, pegue o link, coloca nas tuas redes sociais, mande para teus amigos, para as tuas amigas, tá bom? É fundamental. E claro, se você ainda não está inscrito ou inscrita, se inscreva, se inscreva. Pegue o link ou do canal ou desse vídeo e manda para uma amiga, para um amigo, seguido de um pequeno texto, explicando, olha, esse é um canal da classe trabalhadora, do povo, que em suas lives debate, discute questões importantes do povo. Se inscreva aí, meu amigo, aí coloca o nome da pessoa. Ajude a gente a ampliar o nosso alcance. Muito, muito obrigado de coração e até o próximo vídeo.